Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula hoje, vamos continuar nosso estudo sobre gramática. Hoje é a nossa aula, de acordo com o nosso cronograma, uma aula de gramática. Portanto, peço que vocês já peguem seus livros e abram na página 48, livro de gramática, continuando nosso estudo sobre os dígrafos. Espero que todos vocês tenham tido uma ótima semana, meus queridos, uma ótima paz, com aproveitado bastante, descansado com a família, em casa, para renovar todas as energias e estarmos aqui mais uma semana, tá bom? Muito feliz de estar aqui com todos vocês, pessoal. Novamente, um prazer. E vamos continuar, né, nossa aula agora falando sobre a gramática da língua portuguesa. Mais especificamente falando, vamos falar sobre os dígrafos, bom? Então, peguem seus livros, abram na página 48. Enquanto vocês pegam, eu vou colocar o nosso cabeçalho aqui, tá bom? Obrigado. Pronto, pessoal. Pessoal, então vamos lá, página 48, livro de gramática, tá bom? Abram aí, por favor. Já vamos dar de cara aí com o mapa, né, mundial. E agora vamos para a página 49. Pessoal, vamos falar sobre dígrafos. Tem muito a ver com a questão escrita, das letras, das sílabas, das palavras e tudo isso, tá? Não é um assunto difícil, é um assunto fácil, mas vocês vão precisar prestar muita atenção para entender, primeiro, o que são os dígrafos e para que servem. Não só os dígrafos como a sílaba, a palavra, o fonema, o grafema e todas essas outras coisas, tá bom? Então vamos lá, abram aí na página 49, vamos fazer a leitura aqui. Temos aqui, primeiro, dígrafo. No capítulo anterior, vimos que os fonemas da nossa língua são classificados em vogais e consoantes. Então, temos aí vogais e temos consoantes. Eles são classificados, tá bom? Vogais e consoantes. Vogais, o que são vogais? Vogais são sons produzidos livremente. Quando pronunciamos as vogais, os sons saem pela boca sem obstáculos. Consoantes, o que são as consoantes? São sons produzidos quando a corrente de ar encontra algum obstáculo durante a respiração. Professor, o que exatamente isso quer dizer? A vogal, pessoal, é aquele som que a gente produz, nós só temos cinco vogais, né? A, E, I, O, U. Temos apenas cinco vogais. A vogal, pessoal, eles são classificados em vogal e consoantes. Por quê? Para pronunciar as vogais, para você fazer o som de uma vogal, você não precisa fazer muito esforço na garganta, porque as letras saem automaticamente. Por exemplo, A, E, I, O, U. Você não precisa mexer os dentes, o lábio, não. A, E, I, O, U. Simples. É diferente de quando você vai pronunciar uma consoante. Por exemplo, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, entendeu? Então, quando você vai pronunciar esse tipo de palavra, você percebe esse tipo de letra, perdão, você percebe que é necessário que você mexa a boca em geral. Se eu pedir para vocês pronunciarem, por exemplo, M, sem mexer o lábio, não tem como. N, N, não tem como, não vai sair. É preciso que vocês toquem os dois lábios, superior e inferior. M, aí vai sair o som do M. A mesma coisa o N, N, na língua, tá? Então, vocês percebem que existe essa diferença. Por isso que nós chamamos de consoante e vogal, porque tem a diferença na pronúncia, tá bom? Então, essas são as diferenças entre a vogal e a consoante. Eu vou colocar aqui e quero que vocês anotem aí no caderno de vocês. Eu vou colocar aqui e vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Pronto, pessoal. Então, está aí, tá? Vogal e a consoante. Então, as vogais se diferenciam das consoantes pelo fato de não encontrarem nenhum obstáculo na sua passagem ou sua saída de ar. Para pronunciarmos as consoantes, precisamos realizar algum movimento bucal, tais como movimentação labial, nos dentes, na garganta e etc. Tá bom? Pronto. Então, essa é a diferença entre a vogal e a consoante. Agora, vamos continuar a nossa leitura aqui. Dispomos, portanto, de cinco letras para representar os fonemas vocálicos. Vocálicos significa fonemas vogais, tá bom? A, E, I, O. Como sabemos que não há obrigatoriedade e correspondência entre sons e letras, as vogais podem representar vários sons vocálicos. Pensando nisso, analise a palavra a seguir. Aí, temos aí a palavra campo. 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 Letra A. Quantas letras há nessa palavra? Tem cinco letras. Quantos fonemas? Campo. Temos aí quatro fonemas. Tá bom? A gente já estudou sobre os fonemas e os grafemas. Vocês já sabem isso. Segundo. Você percebeu que, na palavra campo, há mais letras que fonemas? Essa diferença ocorre porque a sequência de letras AM, AM, é representada por apenas um fonema, que é o AM, o A com o tiozinho. Chamamos de dígrafo o emprego de duas letras para representar um fonema. Agora, leia as palavras abaixo, identificando em qual delas ocorre o dígrafo. Em quais delas ocorre o dígrafo. Em seguida, circule. Enfim, dígrafo, pessoal, é quando nós temos duas letras que só representam um som. A gente viu que cada letra, ela possui um som. Só que, em alguns casos, duas letras, elas vão representar apenas um som. Isso é possível, professor? Sim, isso é possível. É o caso, por exemplo, de, vamos colocar aqui, assar. Assar. A gente vê aí que tem S. São dois S, mas esses dois S só representam um som. Tá bom? A mesma coisa que chave. A gente tem aqui, ó, CH, mas só representa um som. Chave. 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 Só representa um som. Então, isso daqui são dígrafos. São letras juntas que representam apenas um só. Um som, tá? A gente chama de dígrafo. Então, a gente tem aqui algumas palavras que vocês devem sublinhar os dígrafos. Então, vocês vão fazer isso. Agora eu vou dar dois minutos para vocês, para vocês circularem as palavras aqui que contêm os dígrafos. Tá bom? Vocês têm dois minutos para fazer isso. E, em seguida, a gente continua. Temos aí a palavra. Marcos. Querer. Alho. Açougue. Senso. Assobio. Nascer. Cresso. Barco. Modo. Maria. Papel. Exceto. Anta. Espaço. Chave. Poço. Ferroada. Ronco. Untar. Ouvido. Ninho. Passe. Estrelas. E canto. São as palavras que vocês vão analisar e tentar encontrar. algum dígrafo nelas. Algumas não tem, outras tem. Então, prestem bastante atenção e vejam aí os sons, as palavras que possuem apenas, as duas letras que possuem apenas um sonho. Vocês têm dois minutos e, em seguida, eu vou corrigir com vocês. Façam aí. Tá bom? Tchau. 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 Pronto, pessoal. Então, vamos embora. Vamos lá. Então, a gente tem aqui Marcos, querer, alho, açougue, senso, assobrio, nascer, cresça, o barco, mordo. Pronto. Vamos lá agora sublinhar os dígrafos. E onde há dígrafos, né? Tem que marcar para a gente não confundir. Então, vamos lá. A gente tem aqui Marcos. Marcos, ele não tem dígrafo, tá? Marcos, não há dígrafo. Todas as palavras, as letras, elas representam sons. Querer. Querer, a gente tem o dígrafo aqui, ó. Peraí. A gente tem um dígrafo. Deixa eu botar uma bolinha. Querer, aqui, ó. Querer. Queu, tá? É um dígrafo. São duas letras que representam apenas um som, tá? Dígrafo. Vamos lá. Alho. Lho. A gente tem aqui o Lho. Lho também é um dígrafo. Beleza? Lho também é um dígrafo. Vamos lá. Açougue. Gui também é outro dígrafo. Tá bom? Também é outro dígrafo. Vamos lá. Censo. Dígrafo. Censo. Açougue. S, S. Dígrafo. Nascer. Aqui, ó. S, C. Tem o mesmo som. Cresso. S, Cedilha. Também o mesmo som. Barco. Barco. Barco não tem dígrafo. Modo. Modo também não tem dígrafo. Maria. Maria não tem dígrafo. Papel. Papel não tem dígrafo. Exceto. X, C. Dígrafo. Representa um só som. Exceto. Anta. A, N. Representa o som de A e T. Espaço. Não tem dígrafo. Chave. C, H. Poço. Não tem dígrafo. Ferroada. Dois R's, ó. Dois R's, tá? Ferroada. Ronco. N, O, N, né? Dígrafo. Untar. Untar. A gente tem aí um dígrafo aqui. No U e o N. Untar. Ouvido. Não tem dígrafo. Ninho. N, H. Nho. Falta só um soninho. A gente tem impasse. Dois R's. Dígrafo. Estrelas. Estrelas. A gente tem aí. Não. E canto. Ai. Canto. Canto. Beleza? Então, esses são todos os dígrafos presentes na... Nessas palavras aí. Deixa eu melhorar isso aqui. Pronto. Esses são todos os dígrafos presentes nessas palavras. Se vocês acertaram muito bem, parabéns. Não erraram. Se erraram, façam agora. Provaírem para fazer aí. Deixa eu remover isso aqui. Pronto. Ok, pessoal? Então, agora vamos lá. Continuando. Página 50. Vamos agora falar sobre a sílaba. Sílaba. Vamos lá. Falar sobre a sílaba. O que é a sílaba? Vamos lá. Terceiro. Volte as palavras da questão anterior e pronuncie cada uma delas pausadamente. Perceba que, ao realizar essa atividade, a sua boca executa movimentos bastante precisos. Cada movimento desse corresponde a uma sílaba. A sílaba é um fonema ou grupo de fonemas que produzimos em um só impulso de voz. Na língua portuguesa, a vogal constitui a base das sílabas. Assim, em uma mesma sílaba, pode haver uma vogal. Em uma palavra como pai, constituída de uma única sílaba, só pode haver uma vogal. Em uma palavra como pai, constituída de uma única sílaba, temos apenas uma vogal, indicada pela letra A. Do mesmo modo, a palavra seu possui somente uma vogal, representada pela letra E. Nos dois casos, os fonemas vocálicos, vocálicos I e U, são considerados semivogais, pois são pronunciados de maneira mais fraca. Bom, pessoal, ainda há algumas pessoas que estão tendo dificuldade em identificar uma sílaba. Então, eu vou explicar para vocês exatamente o que é a sílaba. Às vezes a gente fala assim, ah, isso é uma sílaba, mas a gente não sabe exatamente o que é uma sílaba. Pessoal, a sílaba é uma junção de um consonte de vogal ou de apenas um vogal. Basicamente, pessoal, a sílaba é quando você pega, por exemplo, você pega o B, que é a consoante, e junta com A, que é a vogal. Quando você junta os dois, você forma um outro som. Qual é o som? Bá. Quando você pega o P, que é P, P, e junta com A, P, A, aí vai virar pá. Tá bom? Quando você pega o D e junta com o E, por exemplo, D, E, D, E, vai virar D, tá bom? Então, isso aí é o que a gente chama de sílaba. É quando você pega uma vogal e junta com uma consoante, e você forma um outro som, tá bom? Isso daí é a sílaba. Agora, professor, a sílaba, ela só pode ser formada de consoante de uma vogal Não. A sílaba, ela também pode ser formada por uma vogal. E muitas vezes, consoante, vogal e consoante. Ela só não pode ser formada por uma consoante só. Não. Tem que ter pelo menos uma vogal. Em todas as sílabas tem que haver pelo menos uma vogal. Às vezes, só uma vogal já forma a sílaba. Tá bom? Por exemplo... Gra... Gaivota. 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 A gente tem aqui, ó. Gaivota. Em alguns casos, a gente realiza a separação silábica assim. Ga-i-vo-ta. Em alguns casos, a gente realiza... Deixa eu colocar aqui pra vocês. Pronto. Pronto. Em alguns casos, a gente separa assim. Gaivota. Tá? Já em outros casos, algumas pessoas, devido à forma como elas pronunciam, eles separam assim. Gaivota. Eles deixam o i junto com a primeira sílaba. Então, isso aqui é uma sílaba. Isso aqui é outra. E isso aqui é outra. Então, temos aí três sílabas constituindo uma só palavra, como vocês estão vendo aí. Mas, em alguns casos, algumas pessoas pronunciam também assim. Gaivota. Então, nesse caso aqui, nós temos quatro sílabas. Ga-i-vo-ta. É possível também. Tá? Depende da forma como a pessoa vai pronunciar aquela palavra. Se pronunciar de forma muito rápida, gaivota. Ou então, gaivota. Depende de como ela pronunciar, vai ser três ou quatro sílabas. Tá bom? Então, isso aqui é a sílaba. Lembrando que a sílaba, deixa eu colocar aqui para ficar até mais fácil de vocês lembrarem. Ó. A sílaba pode ser construída. A sílaba pode ser construída. Vamos lá. O que é o cara? O que é o cara? Pronto, a sílaba pode ser uma consonte, uma vogal, por exemplo, padeiro, padeiro, ele tem aqui, opa, perdão, pessoal, apaguei aqui sem querer. Pronto. Pronto. Então, a gente tem aqui essas três possibilidades, essas quatro possibilidades. Então, primeira, padeiro, a gente tem aqui um exemplo, consoante mais vogal, formando uma sílaba, padeiro. A gente tem o segundo, consoante mais vogal mais vogal, padeiro. Ok, então. E a gente tem o último exemplo, que é a consórbio mais a vogal mais a consórbio. Bom, vou dar aqui para vocês. E o último exemplo, cápsula. Como vocês estão vendo aqui, cápsula. Bom, a gente tem um exemplo aqui de consórbio mais vogal, consórbio mais vogal e mais vogal, consórbio mais vogal e consórbio mais vogal. Essas três possibilidades de formarmos uma sílaba. E também temos, claro, apenas a sílaba formada por uma vogal. Como seria isso aí, professor? Hiato Engraçado que hiato, gente, é justamente uma questão relacionada a isso aqui também, o nome. Mas o nome, ele é formado, ele tem uma sílaba que é formada por apenas uma vogal. Como vocês estão vendo aqui, hiato. Isso aqui é uma sílaba. Tá bom? Então, essas são as quatro possibilidades de vocês formarem uma sílaba. O que vocês precisam lembrar é que para formar toda a sílaba, precisa ter pelo menos uma vogal. Se não tiver vogal, não pode ser sílaba. A consórbio, ela nunca pode ficar sozinha. Ela sempre tem que vir acompanhando a sílaba. Já a sílaba, já a vogal, ela pode vir sozinha. Ela não precisa da consórbio, tá bom? Pronto. Vamos agora para o quarto, na página cinquenta. Leia as palavras a seguir e identifique em quais delas ocorrem os fonemas vocálicos. I e U na condição de semi-vogais. Tá? Aí temos aí. Réu, ciúme, quase, juiz, peixe, rua, foi, ouro, treino, comprei, lua, rouba, país, quis e pague. Tá? Esse daí eu vou dar um minuto para vocês fazerem. E vocês vão encontrar os encontros vocálicos e I e U que estão na condição de semi-vogais. Que estão agindo como semi-vogais, tá? Um minuto para vocês responderem e em seguida a gente continua. Bom? Tchau. Ok, pessoal, vamos lá então. Então, temos aí réu, temos aí um exemplo de um semi-vogal, réu, ciúme não temos, quase temos, juiz não temos, peixe temos, rua não temos, foi temos, ouro temos, treino temos, comprei temos, lua não temos, roupa temos, país, quis e pague também não temos, tá? São as semi-vogais. Vamos agora para o quinto, beleza? Estou adiantando um pouco mais porque é uma coisa que vocês já sabem para a gente poder finalizar esse nosso segundo capítulo, tá? Vamos lá, encontros consonantais. Vamos lá, quinto. Agora leia essas palavras. Temos aí distribuir, estrela, degrau, bíblia, madrugada, prova, placa e signo. Vamos ler agora. Considerando o som representado pelas letras destacadas. Podemos dizer que temos exemplos de dígrafos. E aí? Podemos dizer que temos exemplos de dígrafos. Essas palavras que foram, essas letras que foram destacadas são exemplos de dígrafos ou não? O que vocês acham? Na verdade, não são, pessoal. Por que não são, professor? Porque apesar de serem duas letras juntas, mas elas, duas consonantes, elas não representam o mesmo som. Tem sons diferentes. Cada um possui seu som. Então, por exemplo, distribuir não é apenas um som. O som de T é diferente quando você junta com R. Degrau não é também o mesmo som. São sons diferentes. Quando você junta o D e o R, você forma um som diferente. O G e o R. Por exemplo, galinha, gralinha tem uma diferença, tá? Estrela também, mesma coisa. Estrela, então, se a gente pegar esse T e juntar com esse R, vai formar um som diferente. Bíblia, mesma coisa. Bíblia e Bíblia tem uma diferença, tá? Madrugada também, se eu pegar o D. Madrugada, madrugada, tem uma diferença. Não é o mesmo som. Prova, placa, signo. Então, não são dígrafos, pessoal. Dígrafos é quando nós temos duas letras que representam um som apenas, tá? Isso aqui que a gente chama é encontro consonantal. O que é, professor, um encontro consonantal? O que é isso? Encontro consonantal, pessoal. Encontro consonantal é quando? É quando há duas consonantes na mesma sílaba. Quando há duas consoantes na mesma sílaba, tá bom? Que é o exemplo aí de distribuir. A gente tá vendo aí o T, o R e o I na mesma sílaba. Trela, gra, bli, dru, pro, la e dinu. São todos os encontros consonantais presentes aí em cada uma dessas palavras. Como vocês estão vendo aí, a gente tem que distribuir, a gente tem um encontro consonantal. T, R, I, tá? Estrela, T, R, E. Degrau, D, R, A. Bíblia, B, L, I. Madrugada, D, R, U. Prova, P, R, O, placa, P, L, A, signo, G, N, O. Então, são sílabas, são consoantes que permanecem na mesma sílaba. Se a gente fosse realizar a divisão sílaba, ficaria assim, ó. Estrela, fica estrela. Veja que temos aqui, ó. Duas consoantes e um no vogal, tá? Estrela, a gente tem aqui também distribuir, distribuir. A gente tem aqui, ó, tri, temos aqui três, ó, três consoantes. Igual aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês que pode ser formado por consoante, vogal e consoante. Consoante, vogal e consoante. Tá vendo? Aqui. Nem sempre vai vir nessa ordem, né? Ao invés de vir duas consoantes e uma vogal, tá? Ou então uma vogal e duas consoantes. Isso também é possível. Pode acontecer isso também, como vocês estão vendo aqui. Então, distribuir. Então, a gente tem aqui, tri, é um encontro consonantal. São duas consoantes na mesma sílaba. Tá? Professor, então, isso aqui, por exemplo, apto, seria um encontro consonantal? O que é que vocês acham? Encontro consonantal é quando há duas consoantes na mesma sílaba. Apto, seria um encontro consonantal, sim ou não? Essa resposta vai ficar para casa e vocês vão justificá-la pra mim. Tá bom? Então, esses são os encontros consonantais. Beleza? Pronto. Pronto. Na próxima aula, a gente continua para a gente poder iniciar agora os substantivos. Tá bom? Vejo vocês na nossa próxima aula. Vou passar isso aqui para vocês na próxima aula, no CLESEP. Quero que vocês respondam. Na próxima aula, a gente vai fazer essa reflexão. Na verdade, não precisam colocar no CLESEP. Vocês vão colocar no caderno de vocês, tá? Respondam no caderno de vocês, deixem aí. Na próxima aula, a gente vai ver se essa palavra aí tem algum encontro consonantal ou não. Tá bom? Vamos fazer essa reflexão na próxima aula. Beleza, pessoal? Então, ó. Vejo vocês na nossa próxima aula. Tá bom? Perdoem por o barulho aqui. Alguma bestalhada passou para essas motos. Fala aí para cá. Tá? Bem, gente. Vejo vocês na nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. E vejo vocês na nossa próxima aula. Já estou com saudades de todos vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me consultar no CLESEP, que eu estou à disposição. Tá bom, gente? Tchau e até a próxima aula. Tchau.